A justiça condenou 15 pessoas por imigração ilegal, né? Um político da região leste está entre os sentenciados. Classificado pelo Ministério Público pelo nome de grupo criminoso, os integrantes cobravam 20 mil dólares das vítimas. As pessoas interessadas em sair do Brasil ilegalmente vendiam bens, faziam saques do FGTS e entregavam carros como garantia. Miguel Brás está chegando para repercutir isso aqui. Condenação, né Miguel? Exatamente, Nico. O político em questão, citado, é um ex-prefeito da cidade de Itarumirim, aqui na nossa região. O Ministério Público Federal disse que esta organização criminosa era composta por grupos familiares, no caso, filhos, irmãos e cônjuges. Essa rede criminosa começou a atuar aqui na região em 2018 e foi responsável pela imigração ilegal em viagens semanais de dezenas de pessoas para os Estados Unidos através do sistema CAICAI, ou seja, os adultos acompanhados por menores entregam-se às autoridades americanas alegando dificuldades para viver no Brasil. Porém, em 2019, todos os crimes foram descobertos e a partir daí começou uma investigação. E em 2021, foram oferecidas à Justiça Federal as denúncias e o Ministério Público Federal apontou que foram cometidos, em geral, três crimes. O de imigração ilegal, o de envio ilegal de menor para o exterior e o de organização criminosa. Durante as investigações, interceptações telefônicas e posteriores quebras de sigilo fiscal e telemático detectaram o modus operandi das organizações e o papel desempenhado por cada um dos acusados. No caso, essa quebra de sigilo ocorreu mediante uma decisão da Justiça. No caso, a organização encarregava de providenciar ou auxiliar a obtenção de passaportes reserva e aquisição de passagens aéreas, fornecimento de transporte no México, suporte para ultrapassar as fronteiras, advogados e pagamentos de fiança quando a situação o exigisse. No caso, por isso, foram apresentados os recursos em relação à decisão da Justiça, foram apresentados alguns recursos. Esses recursos que serão julgados pelo Tribunal Regional Federal da Sexta Região. O Ministério Público Federal também pediu o aumento das penas impostas a alguns dos réus e reforma quanto à possibilidade de todos recorrerem das sentenças em liberdades. Só para a gente frisar, Nico, no caso, essas investigações começaram após a Polícia Federal realizar entrevistas com mais de 40 pessoas que embarcavam no aeroporto de Confins, com destino principalmente à cidade de Cancún, no México. Então, diante das informações recebidas, foi determinada verificação preliminar da procedência delas, com diligências, ou seja, em buscas, os trabalhos em diversos municípios mineiros, em especial Governador Valadares e também em outras cidades da região, como Engenheiro Caldas, Jampruca, Sobralha, Frei Inocêncio, Caratinga, Piedade de Caratinga e também outros municípios do estado de Rondônia. No entanto, 15 pessoas, aí como o Ministério Público determinou, 15 pessoas foram condenadas pela Justiça por integrarem esta organização criminosa de imigração ilegal para os Estados Unidos. Nico? Está aí, então, a sentença, a condenação, né, Miguel? É, todos os envolvidos ficaram. Então, ficou comprovado, né? Ficou comprovado, então, essa situação aí. Obrigado, viu, Miguel? Depois você volta aqui no BG.